E aí, lembrando que uma FT2 ainda, vamos lá, começa bem ali, Kingão ali, de Kitana, o Ninja de Kano, Kano bem posicionado ali, já começa indo pra cima, Kitana acaba difamando ali, manda um golpe X, mas não faz a conversão, já faz a conversão do lado, bom grab ali, vai cair na vantagem, vai zonear um pouco mais, começa a fazer, ouh, bom, bom zone ali do Ninja ali, tentou o low ali, mas foi bem a nerração ali, o Kingão, vai tá no canto, vamos ver como é que vai ser, pressão, faz a inversão, bom, bom combo, acabou dropando ali, não consegue fazer a inversão total ali, mas tá em cima, isso aí, boa, vai fechar, boa, primeiro round aí, Ninja, lembrando que o Ninja aí, é amigo do Tadis, o Tadis trouxe ele aí na caravana hoje, então tá representando muito bem aí, e vamos lá, começa bem a segunda partida do primeiro round aí, ele joga no canto, pressão ali, bom, chute ali, acabou dropando ali, ouh, bom whiff, não fez a punição, ouh, agora sim, utilizando todas as barras ali pra poder fazer a pressão, ótimo, não deixou ele escapar, novamente pressionando, vai doer, excelente punição, 34%, 38%, nossa, eu dou pelo finalzinho, vai abrir um pouco de espaço ali pro Ninja poder fazer os seus mixups, aproveita, aproveita, já faz ali, ó, o grab, já faz a inversão da posição, nossa, boa, opção ali do ring, opa, novamente, nossa, chipou, e, 1x1, 1x1, beleza, Giovanni, MKX, acabou de começar, praticamente é o top 6 aí do MK, cara, mas vamos lá, Kingão aí, mostrando uma equitana bem sólida aí, conseguindo fazer bastante pressão aí em cima do Ninja, acerta um bom D1 ali, opa, já faz o cancel ali, uh, whiffou um pouquinho, mas ainda fez a conversão, beleza, galera, galera, muito obrigado pelo feedback, hein, eu tô acompanhando vocês aí, qualquer dúvida pode falar, Ninja, uh, conseguiu fazer leitura, foi nas costas, leva o primeiro round, é isso aí, 1x0 aí, Ninja, excelente partida aí do, do Ninja aí, representando um bom Keno aí, tô curtindo, tô curtindo, vamos lá, 1x0 aí, o pessoal pensa, faz a troca de personagem, vamos ver como é que vai ser, enquanto aqui no trito o pessoal tá jantando agora, tá complicado aí, uns comeram na hora do almoço, eu mesmo comi dois salgados, o Ninja tá comendo um bolinho aqui, tá osso, hein, é, galera, tá, tá osso, aqui tá, tá pesado aí, mas vamos lá, agora segunda partida, vamos ver o que que os, que os jogadores vão apresentar, só quem se diverte em campeonato é quem participa, o organizador só sofre, cara, a organização é osso, faz a inversão, pega um raid ali, variação deu o seu avão, vamos ver como é que vai ser, um bom começo ali, osso utilizando um grab, vai colocar no canto, vai fazer uma pressãozinha aqui, olha lá, uh, air to air ali, em vantagem do Ninja, novamente acertou, uh, vai bater, vai bater, vai bater, vai ver um pouco, acabou do pano, mas esses drops tá tudo misturado com mix-ups, vamos ver, hein, e leva match point para Ninja, já, vamos lá, vamos lá, opa, um, fez a conversão, bom overhead, 24%, mais o posicionamento ali, já tá no canto, tentou novamente chegar com o overhead, sempre conseguindo uma ótima defesa o Ninja, né, tenta fazer, nossa, novamente um trade ali, excelente trade, bom, não acertando nada, ótima bola ali do Ninja, tá pressionando, novamente vai doer, vai pro combo e vai jogar um pouco mais pro canto, opa, e vai, boa, boa conversão do Ninja ali, tem tudo pra levar, vamos ver, ah, o Ifo acabou errando, vamos ver, faz o zone, nossa, noiou ali, e, normal, acaba noiando ali, 2x0 para o Ninja, 2x0 para o Ninja ali, 2x0 para o Ninja ali, 2x0 para o Ninja ali, aí é só 2x0, galera. 2x0 para o Ninja! Próxima luta da stream, T.S. Richtofen vs. Tadzuehara. Garela, lembrando que essa luta é pela semifinal da Winners, perdão, é uma antes da semifinal da Winners, é uma luta pela Winners, T.S. Richtofen vs. Tadzuehara. A gente já tinha realizado uma delas, que foi o Gui vs. A.A.G. Conqueror, que levou de 2 a 0 sobre o Gui, foi streamado, pra quem perdeu tá no canal do Combate Club, e agora a gente vai finalizar essa parte da Winners aqui, pra gente só correr a Loser depois. Então, T.S. Richtofen vs. Tadzuehara, com seu travesseirinho da sorte. F2 também. Quem que é o Shinnok? Tá aqui, tá ali. Ele vai jogar aqui embaixo. Perdeu na Loser. Perdeu pro... Pro Tadz, que vai jogar agora. Se quiser responder o pessoal do chat, isso aí. É, galera, o Tadz aí pela Winners, o Richtofen pela Winners, dois caras lindos, maravilhosos, que estão ali, dando o ar da graça hoje aí, no Treta Championship 2016, o Tadz colocando o seu famoso Kotal muito forte, muito forte. E, nada menos que o Richtofen. É, galera, vamos lá. Vamos ver se vai sair. Galera fazendo ali o seu botão check, o famoso botão check. Vamos ver como é que vai ser aí. Galera ali testando os botões. Parece que o Richtofen tá jogando tudo certinho. Lembrando, galera, que é FT2, tá? Ainda FT2, somente na semifinal. Então, e agora o round 6 vai ser... Vai ser FT3, tá bom? Killer! Killer! Só para confirmar, aqui nós vamos fazer FT3, né? Isso, vai vir aqui. Não, não, daqui para lá, não. Não, não, aqui ainda é FT2. É. FT2. Só aqui. Aqui, FT3, e lá em cima também, FT3. Fechou, fechou, só para confirmar. É, galera, começando aí agora. Tad Zueira versus Richtofen. Nossa, galera, essa aí vai ser legal. I don't speak English. Quem puder dar um feedback para a galera do gringo aí que está acompanhando aí, agradeço muito. Mas vamos lá. Galera se preparando aí, fazendo as suas escolhas ali de botões. Predador. É, infelizmente, valeu aí, Felipe RDW aí, que está dando um feedback para a galera aí. Obrigado aí, galera. Depois, qualquer coisa aí, dependendo, eu peço para alguém dar um feedback para vocês aí. Valeu, mas vamos lá, hein? Agora, uma excelente partida pela Winners. TS Richtofen versus Tad Zueira. Vamos lá, hein? Essa vai ser pegada. Bom começo do Tad Z, ganhando a primeira barra e fazendo a conversão, 21%. Vai para cima. Tenta uma troca de poucos ali, mas tem a vantagem. Nossa, Richtofen arriscou agora ali. Fez um grab ali, fez feliz a conversão. Nossa, o Tad Z está aí, utilizando todas as barras aí. Ótimo. Um pouquinho para fazer a conversão. Vamos lá, hein? Excelente conversão de novo. 21%, vai para cima. Vai fazer a pressão. Pô, nossa, leva até com uma certa facilidade aí. Gostei de ver. Leva para o primeiro round aí, o Tad Z. Opa! Aí foi fácil aí de fazer a batidinha aí. O Richtofen está tentando, né? Encaixar. Uh, louco! Que visão! Novamente aí, uma boa jogada aí do Tad Z. Nossa, isso aqui é a hitbox. Vai pressionando. Agora o Richtofen consegue fazer o seu jogo. Excelente utilização do armor. Vai doer. Vai fazer uma boa conversão. 26%. 32%. Acabou rifando ali. Novamente pressionando muito. Agora é a vez do Tad Z utilizar a interação ali para sair do canto. Mas faz uma boa conversão. Novamente os dois trocando. Procura um espaço ali para fazer a entrada. Nossa, o Tad Z tem uma leitura excelente, cara. E vai matar. Nossa, 1x0. Tad Zuberhara. Leitura, meu amigo. O japonês está jogando muito. Opa! Será que vai rolar uma troca de char? Richtofen que é famoso em ter um Kenshin muito forte, né? Opa! Vai jogar de Triborhara também conhecido. Ele foi conhecido no Combate Club utilizando esse personagem. Então vamos ver como é que ele vai. Eu vou ter trocado os nomes, parece. Ó, o japonês, o Kotal, o verde, é o Tad. Deixa eu dar uma olhada como é que está lá. Ó, essa aqui, ó. Deixa eu ver. Beleza, vamos ver agora, galera. A gente fez a inversão dos nomes aí. Obrigado, hein? Vamos lá, começou bem. Mas o Tad está muito ligado, está punindo certinho. Uh, e foi. E vai doer. Uh, novamente ali o... Richtofen acaba dropando. O Tad não perdoa. 32%. Foi para cima. Boa, meu amigo. Vamos ver, hein? A galera falou que bota a frente desse Sector. É um Sector que mostrou muita força aqui no Combate Club. Então vamos lá. Começa bem. Pressão. Faz a conversão. Joga do canto. 22%. Uh, bom pano neutro ali. Nossa. Richtofen já devolve ali. Nossa. É uma conversão muito sólida entre os dois jogadores. Tad desconsegue sair da pressão das bolinhas. Acaba o Iphana ali. Boa, a leitura do Richtofen ali. Faz a conversão. 28%. Ainda tá na vantagem. O Tad em relação de vida. Um trade já era ali. Vamos fazer um setup? Não. Desiste o mercado. Nossa. Acabou acertando. Nossa. Já era, já era, já era, já era, já era. E... O Tad leva. 2 a 0. Meus microfones fazer a favor. 3 a 0. Killers, Shinnok e Gui, Spring. Vem Gui. Pode vir aqui? Deu certo lá? Deu. Nossa, eu tava tudo com barba. Quando eu vi você aqui, você vê aonde que eu ia pôr. Ah, eu também não vi. Porque tinha bastante coisa, daí eu pôs lá em cima mesmo. Onde? Lá em cima. O Renino, onde os caras vão dormir aqui? Boa pergunta? Eu perguntei lá pra mocinha lá, falou que tá aberto os corredores, na sala, pode ir aonde quiser. Aonde quiser. A porta tá fechada, a única coisa que eu falo, se quiser comer, até às 11 pode sair, depois já é. Daí não sai mais ninguém, não entra ninguém, fecha tudo a boca. Então, o pessoal tá aqui comigo em algum lugar, vamos ver. Agora é só jogar tiro. Tem um pós-ar aqui? Vamos pós-ar aqui. Vamos morrer aqui, né? Entendeu? Dormir e ninguém dorme. Ninguém dorme. Bom, galera, vamos lá. Mais uma partida agora pela Losers, né? Gui Exceptional versus Killer Shinnok. Caramba! Killer da esquerda, né? E o Gui. Vamos ver como é que vai ser. Geralmente é uma partida sempre da final aí, né? São jogadores que sempre estão no topo, né? Do Mortal Kombat, sempre jogando muito bem nos campeonatos. Vamos ver como é que vai ser hoje, né? Lembrando que logo mais, Winner's Finals, né? Vamos ver que pela Winner's Finals aqui temos, perdão, semi-finals, o AAG Conqueror versus o Tadis Uehara. Vai ser uma ótima final aí da Winners. E agora estamos rodando a Losers. A gente tem toda a parte das Brecks. Quem for administrador lá do Combate Club poder postar pra gente as Brecks. Killer versus o Gui, galera. Vai ser muito boa aí. Mas vamos lá, hein? O pessoal tá se preparando aí. Teve que fazer um reset no videogame ali. Muitos controles sendo conectados aqui. O pessoal tá tendo muita dificuldade de desconectar o controle hoje. Mas faz parte aí. Mas aí, pessoal. Quem tá acompanhando aqui, o que acha que vai dar? Vai dar o Shinnok, vai dar o Conqueror. Chegou nas finais aí, aquelas figurinhas carimbadas, né? Sempre aquele pessoal que tá chegando. Tanto o Campeonato do Rio de Janeiro, o pessoal do Campeonato de São Paulo lá. Bem bacana. Nossa, não é nem o Toro, hein? Tá puxando aqui, ó? Hein? Tá puxando a câmera aqui? Não. A câmera é só do pessoal. Daqui a lado é da Estrena. Estrena, tá? Muito obrigado, Caverex lindo. O pessoal poder tá acompanhando, ver como é que tá rolando aí. E vamos lá, hein? Mais uma partida aí. Agradecer a todo mundo aí que acompanha, sendo o Mortal Kombat no Brasil aí. A gente do Kombat Club aí sempre tá fazendo um trabalho bacana aí. Realizando vários FT's aí. Sempre alguma coisa na segunda, na terça, na sexta aí. Quem ainda não segue canal, dá uma acompanhada aí. Kombat Club Arena aí. Procura no Face. Quem tiver o link do Face também, o Caverex, puder postar depois pra galera acompanhar o link aí. E é legal. Vamos ver se vai ser botão check. Se vai ser já lutou direto. Eu creio que vai ser o lag check, né? O famoso lag check. Lembrando que o... 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 Nada de... Nada de mais. Tá com o Scorpion mesmo. Normal. É um jogador que sempre tá jogando Scorpion. Mas vamos lá. Scorpion. Trim. É, manteve os personagens. Scorpion vs Trim. Vamos ver como é que vai ser essa FT2. Lembrando que logo após essas finais da Loser vai ser direto, galera. Vai ser pesado o negócio. FT3 aí rodando até o final. Vamos lá. Obrigado, Caverex. Quem quiser seguir aí o canal e dar uma força, a gente agradece. Vamos lá. Um bom começo aí do Gui indo pra cima. Uh, o Shinox já fez a leitura. Converteu a primeira barra já num bom damage. 25%. Novamente aí. Vai doer e vai deixar na pressão do canto. Mas o... O Scorpion tem a ferramenta, né? Vamos ver. Faz a atuação do break. É forçado ali. Novamente ali os dois se estudando. Uh, bom low ali do Gui. Consegue parar a investida, mas ainda tá na pressão. Nossa, boa pressão do Gui. Nossa, excelente leitura aí. Fez a inversão do Shinox. Muito inteligente. Vai doer. 22%. 28%. Vai fazer o setup. Nossa, excelente jogada do Gui. Utilizando o teleporte. Tá na pressão. Opa, acaba afastando. Nossa, excelente. Vai converter. 21%. Volta pro canto. Vai jogar. Tá sem barra ali. Não vai conseguir fazer muita coisa. Reset. Nossa, último overhead. Fogo. Nossa, usou a instalação. Nossa, que partida, meus amigos. Gui aí mostrando muita força. Excelente jogada. Vamos lá, hein. Utiliza a interação. Já tá no canto ainda. O Tremor tem um pouco mais de dificuldade, né. Pra tá saindo desse canto aí. Mas já nasce e faz a inversão. Já cola. Ótima puxada ali agora do Gui. Vai pressionando. Ótimo overhead. Porque o Tinoak agora jogou no canto. Excelente. Utiliza o armor. Acaba segurando ali. Agora o Gui vai trocar. Vai doer. Vai usar a arma. Jogou no canto. Tremor tem tudo pra quebrar. Vamos ver se ele vai quebrar. Lembrando que o Gui tá quase levando esse round aí. Nossa, bom tech do grab ali. O Gui agora tem chamas ali. Novamente ótimo tech. Agora não. Agora não deu. Agora acertou o tech. Baixei. Vamos ver o que você vai fazer. Hum, leva. Um a zero. Killer Shinnok. Ele mantém. Mantém o tremor, meus amigos. Que luta. Gui começa bem. Faz a leitura. Faz o pulo. Nossa, excelente o combo ali do Gui. 35% vai resetar. Acerta o reset. Nossa, não resetou ainda. 42%. Meu amigo, que isso. O trade Shinnok vai dar vontade. Uh, e ficou o último hit. Vamos lá. Vai pressionando. Jogou no canto. Faz a utilização do armor ali do tremor. Novamente. Pressão. Usa a interação. O Gui já faz a conversa. Olha, força ali. O Shinnokia tá utilizando, né? As barras. Tá difícil, hein? Tá muito difícil. E leva. Match Point Gui. Exceptional. Nossa senhora. E vamos lá, hein? Olha, utilizou a arma. Novamente. Nossa. Agora ele vai. Tentou. Pá. Conversão. Puxou. Novamente, tenta o reset. Não, vai pra cima. Nossa, Shinnokia tá tendo muita dificuldade. Acerta um bom overhead. Vai pro canto. Acertou. Faz a formação do arma ali. Nossa, estourou tudo ali, meus amigos. Muito próximo ali do Gui levar. Mas vamos ver. Shinnokia tem tudo ali. Tem barra. Nossa. Eu utilizo o greve. Pra não dar a opção. Leva, meus amigos. Gui Exceptional elimina a Killer Shinnokia do Treta Championship 2016. Gui avança pela Losers. Muito boa, muito boa. Ninja versus TS Richthofen na stream. FT3. FT2. 2, 2, 2. Já lançou aí. Já. Agora o TS Richthofen versus o Ninja. Ninja. É, galera. O Gui aí mostrou um jogo excelente. Conseguiu abater aí o nosso amigo... Esse é o Richthofen. Conseguiu abater aí o... O Kirish Nock, um dos tops aí do cenário brasileiro aí de Mortal Kombat. É... A gente tá terminando de... Agora a gente falta a luta do TS Richthofen. Depois vem. Calma. Ó, Killer! Killer! Chama o Killer pra mim. Killer. Killer! Dá pra narrar final? Aguenta, hein? Dá uma força pra mim, hein? Que eu tô... Eu tô... Eu vi o meio saindo daqui. Eu tenho que ajudar. Galera, eu vou passar a bola aqui pro nosso amigo Richthofen. Richthofen não. Perdão. Pro Killer Shinnok. Pra fazer as honras aí. Valeu? E aí, pessoal. Mano, que qualidade boa aqui da TV, mano. Cara, pois é. O Gui tá jogando muito. Mérito dele ter ganho. And... Oh... Hello, everyone. Oh, damn. So... Eu não quero trazer... Eu não quero trazer... Então, vamos falar duas línguas aqui. O Gui passou por cima, mano. Tava jogando... Eu acho que eu tinha... É assim... Então... Ele tem muita experiência contra a Cage, mas o Tremor fica muito limitado, mano. Nessa match. Eu tinha que... Porque ele pode teleportar no Knockdown. É. Ele tinha que teleportar no Knockdown e... Tipo... Eu tinha que fazer alguma coisa. Não, não tem top 10, não, mano. Não tem top 10, não. O Gui que jogou muito. Ok. Dá sorte. Vamos lá. Richthofen contra Ninja? O bagulho vai ser louco. O Vitor tá com sono, velho. Mano, esse cano aí é perigoso, hein. Puta que pariu. Vamos ver. Eu acho que ele vai apostar no ZONE contra ele, que respeitador é pra isso né, mas vamos ver. O que eles vão fazer? Ah, acho que eles vão desligar a vibração. Kato. Kato. Ah, do fim, olha o que você não salvou aqui. Você faz o nome que você salvou aqui no disquete mesmo, né? Tá bem legal. Tudo bom, se tiver trocado aqui, você tá... Round 1, FIGHT! É, botão de cheque ainda, WTF? Nunca tinha visto ele mano, mas joga bem. Então, eu acho que ele veio com o Thaddeus até né, mano, eu acho que ele tem futuro. Eu vi ele jogando poucas lutas, mas ele tem uma habilidade boa mano. Então, Keno é muito parecido com o Thaddeus. E Thaddeus, aham. Ah, o Conqueror já tá na final da Winners mano, esperando entre... Ah não, ele vai jogar com Thaddeus né, ele vai jogar com Thaddeus. Nossa, olha esse com firme velho. Chegou no canto. Já molhou já. Boa, é menos um isso aí. Pra punir é... É inviável. Ele achou que o Richthofen ia tentar uma pressão a mais. Agora é a vez do Richthofen, colocou no canto. Hummm, ia começar nos 50 e 50, tomou um gancho. Jogou pra cima. Se esconde o Predador é foda demais. Nossa, ele deu... Ia da base na Armor. Acabou soltando a defesa no último... No último segundo. Matou. Ai, dropou o combo. Hummm... Nossa, Wake Up... Wake Up X Laser. Vai dar uma zoneada agora. Ah, tem que usar uma interação. Tem que zonear, esse cara não tem uma... Uma mobilidade nem uma... Um zoning bom. Ele tem que... Se abusar dos zoning do Predador. Tendo que ele tá indo muito bem. Ah... Carofou ali. Ah... Dropou. Setup. Matou. Bela. Essa foi... Muito convincente mesmo. Vamos ver se o Ninja vai trocar. Um a zero por um Richtofen. Fumijá que me avantei. Você tá me animando? Pois é, Felipe, mano. Foi rápido assim. Pô, você dá em quantas contas hoje? Que merda é essa? Tá migrando de conta em conta? Ó, louco. Vai pegar mesmo? Voltou pro cano. Tava só na seleção errada. É, então... Ele é de Santos, né? Ele é de Santos junto com... É, mas é São Paulo, né? Estado de São Paulo. Bastante gente de São Paulo hoje aqui. Vamos ver. Eu não sei se ele... Se ele não conseguiu chegar perto do Predador. O que que ele fez? Que ele não conseguiu... Que ele não conseguiu manter uma pressão de 50-50. Que é o jogo forte desse cano, né? Nossa, olha esse Jumping, velho. Nossa. Lockdown. Safe. Ah, agora começou o 50-50. Tentou o Armor... Só que tava invertido os comandos. Porque ele tinha trocado de lado. Boa punição. Vai trocar de lado. Deixar no canto. E vai tá quase pra matar, hein? Prefiro sem o setup de jogar... A coisinha. Matou! Tá no knockdown. A não ser que o Restore... Faça... Algum milagre. Puta merda. Belo Confirme. Ah... Boa. Boa. Essa Hash Box do cano é muito baixa. Nossa. Zony até eu não querer mais agora. Puta que melhor. Vai. E zone. Bela, bela defesa. Vamos ver o combo dele. Um, dois, um, dois Nossa Acho que tem o suficiente pra matar, hein Ih, dropou Colocou no canto É agora Ai, se desce o Neutron Jump Olha Agora ferrou pro Kaino É, não tinha o que ele fazer ali Quando começou a chegar o disquinho A não ser que ele jogasse uma faca pra fazer o disquinho sair da tela Vamos ver Bela punição Ah, não confirmou Boa, é a chance dele Ah, tá dropando muito Boa Tentou trazer um ali, não foi sucesso Com sucesso Matou Vai usar as duas barras pra fazer o como bonito Vai matar no... Nossa Ai, nossa Os dois tão nervosos Isso é menos cinco É, a pressão do Richthofer foi esperta Muito esperta Dois a zero Acabou A partir de agora é FT3, né O... Ah, tá Oi Ah, faz essa aqui de baixo De baixo É, pessoal A partir de agora é FT3 Nada mais de FT2 Isso, vamos ver aí É, quem não viu essa figura aí do Richthofer Essa criança que joga muito Ele fala Do lado é o Gui Foi pra Evo também Vamos ver o que vai dar desses dois aí O que é o Gui? O que? Quem é a três ganha? Scoop! Ed... 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 Triborg! O que? No tribórg, Ne logo! 4ml É! O que? Eu dos demais, eu tenho... Mano, o Triborgue, será? É, eu acho que o Restoven vai evitar essa pressão do Scorpion em cima do Predador, que o Predador não tem armor bom, senão vai dar bosta. Vai mudar totalmente o jogo, mano. É, então, vai aparecer bastante o Mortal Nob. Eu acho que vai dar uma força mais pro QN-X, sim, vai ser da hora. É, pelo menos, né, mano, porque ele deitava e rolava aquela coisa lá. Sem Hurt Bob, não... Vai ser, mano, vai ser um novo rumo pra ele. Sim, ao mesmo tempo, tipo, ao mesmo dia que lançar, vai ser o mesmo dia que vai lançar o patch. É, vamos lá, depois dessa demonstração de amizade aí. Já começou o Restoven com um mix-up bom ali. Bela condição. Hum, fez muito antes. Boa, é menos um isso aí. O Scorpion tá indo muito bem. E não tá tentando zonear, não tentando, tipo, pressionar ele, porque ele tá conseguindo manter longe. Boa, reagiu bem ao pouco. Sorte que ele não deu flame aura. Uh! O Scorpion passa muito fácil disso aí. Por causa do Heart Block dele pequeno. Ele abaixado é muito pequeno. Nossa! Isso é mais dois, é um block. E ele faz o Traz-Zum. É difícil realmente, assim, acaba tomando. Nossa senhora. Nossa senhora. Que Scorpion nervoso Tá jogando muito Já começou com o combo ali Vai doer É 35 com 100 barra Mais a Nossa Mais a pressão Com o frame aura dele Que vai shippando você até a morte É meus amigos É difícil Bela pressão Se tá um que serve de matar Ele vai agarrar eu acho Porque vai ficar A cabeça do porcento Bela Tem chance de tocar ainda Manteu longe Não pode manter longe Manteve longe Boa Vai agarrar Olha Boa Boa defesa Vai dar break Tá no canto Deu um frame aura Pela punição 1, 2 Ah se o Históquen tivesse barra O que vai acontecer agora Boa Bela reação do Gui Bela reação do Gui Ele esperou ele pular Sabendo que Se ele fizesse o teleporte direto Ele O Históquen ia conseguir fugir Caramba Não Não perdoa Mostrou os macetes ali Depois até ainda Ô louco mano 2 a 0 É 1 a 0 né 1 a 0 Vai até 3 Então o Histófen tem Tem chance de Tentar mais coisas aí Vamos ver Começou bem Prefiliou o setup Prefiliou o dano Hum Podia confirmar o teleporte Nossa Alguém não tá nem aí Deu um recap É safe Belo jump punch É Nizzle jump punch Pegou um setupzinho Ah não deu anti-aero Isso que é Isso que é meio injusto nesse Shard Que tem um Nossa Que gancho velho Que gancho nervoso O Histófen mostrou que ele tá vivo ainda Ah Bela Nossa Que reação do Gui Bela Tá no canto Vou trocando Agora Agora é como o gigante meu amigo Se ele usar barra ainda Não usou Tá com duas E a flame aura Não Isso é punível Boa Um dois Um Mandeve no canto Vai dar teleporte pra sair Não vai Nossa Ah Ô louco Agora fodeu hein É flame aura É chip Ai Nossa Não Boa Matou Se ele Se ele não fizer bosta Matou Boa Um a um Caraca Um a um É O Gui não tá tomando nenhuma pressão nessa joelhada aí Nessa frente 4 que fez O Histófen tem que começar a fazer frente 4 e teleporte Nossa Senhora Esse corpo é nervoso Mas foi um monte de dia ali Puta Que pariu Vai conseguir trazer bucana Ou vai morrer na flame aura Morreu na flame aura O negócio tá pegando fogo literalmente Boa punição Um Doi Tomou Mas ele tá não é suficiente Boa Causa barra Tem que tirar o máximo de dano que puder Não Ele podia dar um micro jump punch ali Mas beleza Manter Manter perto Boa Provavelmente o Gui vai tentar Sair com o teleporte Saiu Agora fodeu É Ele podia punir Mas Acabou entrando na pressão do Gui Ele vai tentar usar armor pra sair Não Hum Gui acabou errando na pressão Agora tá no canto Ele vai tá Low low overhead Não deu Nossa Outro grab Tá Porra Noi Caraca Mano Boa Ai Deixou Tentou deixar safe ali Mas o Bela punição do Gui Ele sabia como que Como que ele tinha que reagir Aí Nossa Dá pra acreditar no bagulho desse Né Nossa senhora Velho Boa Nossa Os dois reagindo muito bem Nossa senhora Tá no canto Tentou dar pouco e frame aura Não conseguiu Não Não Tá aí o Zerza do soco Isso tem gap Mas não reagiu Jump aqui 1, 2, 3 Ai De novo Não puniu Ai Nossa Que que tá acontecendo aqui Meus amigos E aí Ex-Spear Nossa Ah Abaixou Nossa E detalhe Scorpion não precisa soltar defesa Pra fugir desse string O Gui só precisa ficar defendendo abaixado Então ele nem pode fazer Nem pode fazer Tipo fazer frente 4 e teleporte Que o Gui vai tá defendendo Porque mesmo o Scorpion defendendo A hurtbox dele é tão pequena que passa Nossa 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 Olha isso Defendendo E não Tem De jeito Belo Belo pouco Essa pressão não é plus Boa Cuidado que essa trilhada é menos 14 O Gui vai ficar esperto agora Porque ele fez uma só Ele vai dar EX Nossa Que bizarríssima Muito foda Vai dar interação Vai dar interação Boa Manteve o Scorpion longe Nossa Um mistério de cada lado Boa O Richtofen tá tomando mais espaço Boa Nossa É difícil demais Dar anti-aero nesse Jumping aqui do Scorpion Uh We full Daqui a pouco Vai dar um combo Ai Engarrou Fugiu dos fogos? Ah Ele pegou um hit da Flame Aura E um hit do chute E tirou o armor do Richtofen Meu Deus Ele tem barra Confirmou Ah Deu o Breaker Bom O Gui tem uma barra pra fazer Alguma peripécia aí Vamos só Esperar pra ele qual que é Nossa E matou Um round é um round Meu Deus Ainda Ainda é match point pro Gui Mas Puta que pariu Olha ele O Gui Foi esperto Nossa Que confirm Restand Isso é plus pra caralho Isso é plus até o infinito Boa Nossa Que confirm Nossa Saiu um míssil Um mísero míssil E noiou Ó Ó Mas o Gui O Gui ainda tem uma barra Não sei como Já usou tudo Já deu o Breaker Ai Não conseguiu confirmar Tá no chão agora Ficou ruim pro Richtofen É plus Opa Cuidado com Nossa Nossa Puta que pariu Que visão Puta merda O Gui tá merecendo Na moral Puta merda 3x1 pro Gui vs Richtofen Mano do céu Que luta Essa também vai pegar fogo Com claridades Mano O Gui Pô Aquele louco Que você ficou convertendo Um telefone Mano Cara O Gui jogou Demais mano Puta que pariu Puta que pariu Agora É a final do Windows Os caras conectando os controles Pra não dar bosta Tá Ah, é a final da Winner, essa aí, aí quem ganhar, quem perder essa daí? Vai enfrentar o Gui, aí vai ser a final da Losers, quem matar o, quem se matar desses dois aí, vai voltar pra enfrentar quem ganhar, mas foi de Kotal mesmo, tá confiando no Kotal, stack em Master BR, hein, puta merda, essa vai ser um lutão, eu não sei porque o Shinnok, o Conqueror não pega Shinnok Impostor, versus o Kotal, será que ele quer zonear? Ô Cola, você não cola, você não cola, ô Cola, você não cola na jogatina, mano? Você não vai na jogatina, velho, aí é foda, bora lá, mano, vai com o Conqueror, com o seu irmão também, é o Colinho ou o Colão que tá falando aí? Botão check, você já fica com medo só de ver, você sente o peso, você sente o peso desse Kotal, você sente o peso desse Shinnok aí, mano, esse cara joga muito, mano. Bora, mano, a próxima vai ser a escola lá, a escola tem que colar, porra. Vamos lá, já vai tá valendo essa bagaça aí. Algum deles vai começar pulando pra trás, nenhum, nossa, um, ah, não puniu, é difícil punir isso aí quando ficar na distância longa. É, o Conqueror parece que vai apostar pro zone mesmo, mas o Kotal já tá em cima. Nossa, dar grab no Conqueror é impossível. Pegou no handstand ou vai mandar pra longe? É, ele quer manter distância, mas o Taz tá esperto. Nossa, isso é punição. É, não dá pra punir. Boa, vai ter que conseguir o restand ainda? Ou vai mandar pra longe? Não sei, no Hellspark, não sei o que ele vai fazer. Hellspark, quer zonear. Mandou, interação mid, isso é plus. Nossa, o Taz não respeitou. Sem grab no Conqueror. É, isso é raro. Essa pode ser a... A chance do Taz virar! Overhead! Um, dois, três. Nossa, foi low, velho. Foi overhead do True Rock String. Ele achou que ia ser low. Boa, o Taz está apostando muito nessa... Nessa espada EX. Vamos ver agora. Boa, bom mix-up. Nossa, que leitura! Isso é menos 13... Não, é menos 10, quer dizer, o Conqueror acabou não punindo. Vamos lá. Ele tirou do canto porque ele sabia que o Conqueror era da deck se fosse um grab pro canto. Preferiu o dano. Low. Nossa, bela! Nossa, o Taz está muito... Está muito bem posicionado. Só precisa de mais um mix-up pra matar. Fez a espada safe. Mas e aí? Agora lá vem o Conqueror. Não, dropou! Boa, boa. O Taz foi bem... Bem consciente nisso aí. 1x0 pro Conqueror. Ah, é... Putados. Eu estou brisante. Putados. Beleza. Esse low do... Kotalcan todo mundo esquece. Boa, bela pressão. Olha onde já está a vida do Conqueror. Fez 1, 2, 3 combo. Agarrou uma vez. Boa. Tem barra pra conseguir virar, hein? É manter longe. É, ele percebeu que... Se ele ficar longe... A pressão dele... Furrar e essas coisas... Desonhar... Ele não gosta de chegar muito... Muitos lugares, então... Bela punição. Bela punição. Paciência do Conqueror foi imensa agora. Hard Knockdown. Bela setupzinho. Nossa, paciência dos dois. Boa. Uh! Nossa, low profile! Meu Deus! É plus! Agora ele foi bem. Com o Tocan tem barra. Nossa! Um mix up... Pra morte. Ele vai dar respire. Nossa! Sabia, velho! Que mito! Puta merna! Vamos ver. Abaixou do high. Uh! Não conseguiu dar o anti-aéreo. O Conqueror está em uma boa posição agora. Tem uma barra... Pra confirmar alguma coisa. Boa. Overhead. Parece que o Conqueror sempre está tentando dar o backdash depois daquela string. Ele sabe que... Qualquer uma coisa que não seja overhead vai ter gap. Nossa! Parece que essa arma foi mais rápida que as outras ainda. Vamos lá. O Conqueror... Zoneando agora. Sabe que está no finalzinho. Daqui a pouco ele vai mandar... A lanterninha. Nossa! Dá gancho. Não! Vai conseguir dar breaker. Nossa! Nem precisou fazer nada. Deu um low com a string ali e matou. Dois a... É um a um. A gente empatou. Um, dois, três. Boa. Boa conversão. Tem que respeitar esses Hellspark aí. Porque... Ele pode fazer isso. Friar um launcher. Safe. Que ele é plus, né? Pegou um combaço. Já deu breaker no Conqueror. Não pode vacilar. Olha esse mid. Hum... O Taz achou que ele tinha Stamina. Foi... Ia tentar tender pra... Mais pra frente o combo. Nossa! Pegou o canto. Meu! Backpast! Não vai dar pra bombar. Nossa! Não deu... Não! Podia até pra... Nossa! Mano! Olha isso, mano! Baixou certinho e puniu ali. Bela! Nossa! Conqueror tá... Tá com tudo pra virar ali. Hum... Essa hitbox... Isso aí é muito bizarra. Quase puniu. Porque isso aí é menos 10 essa... Esse low do... Do Kotal Kahn. E o Shinnok é um dos poucos que podem punir. Se estiver muito perto dele, dá o low dele. Tá tentando chegar perto de alguma maneira. Não vai conseguir. Hum... Não! Tentou evitar o Breaker ali. Acabou fazendo... Coisa errada. E matou. Dois a um pro Conqueror. Uhum. Tá, você vai pegar o quê? Reptile? Agora... Não sei como que ele vai fazer nessa match aí. Vai disputar a zoning com... Com o Bonnie Shaper? Vai mudar, mano. Ah, tá pensando. Nunca vi ele jogar de Ermac, não. Eu acho que ele deveria pegar... O Kotal Kahn. Porque é difícil lidar com... Com o zoning do... Do Bonnie Shaper com o Reptile. Porque é muito lento. Até ele jogar a bolinha... O Shinnok já mandou uma... Ixi, pegou. É, vamo ver, né? Caraca, velho. Uhum. Vamo ver aí. Taz vai apostar na última ficha dele, que é o... Reptile. Nossa. Que recuperação dessa... Dessa rasteira. Já pegou. Ele vai ter que dar... Ele vai ter que apostar na... No Cusk. Porque a bola... Só no setup mesmo pra ele mandar. Porque demora muito aí... O Shinnok consegue zonear ele antes. Nossa, defendeu bem. O Shinnok é super rápido. Nossa. Ah, pode ser por isso que ele tem escolhido também. Uhum. Erro. Mas pescou lá no finalzinho. É. Pode ser que tá dando certo isso aí. Nossa. Bela condição. Tem barra pra fazer o que quiser agora. Vai mandar pra longe? Mandou. Ele pode mandar a lanterna mid. Pra evitar que o Taz abaixe. Uhum. Agora. Tá invisível. Tá invisível. Vai mandar o Armor. Por favor. Não. Cadê ele? Nossa Senhora. O que aconteceu? Meu Deus. O Taz tá vivo. Achou um jeito ali. Uhum. Nossa. Achou um jeito... De driblar o zone do... Composta. Nossa. Belo como. Ah. Dropou. Hum. Agora complicou pro Taz, hein. Tentou annoyar alguma coisa ali. É. Aí é complicado. Boa. Match point pro Conqueror, hein. Se Taz não sair dessa parede aí... Vai morrer encostado. Hum. Se ele mandar a bolinha, o... O Conqueror vai mandar... Rapazinha. Exit. Hum. Ele preferiu não com. Ele preferiu canto. Nossa. Deu trade. Ah. De novo ele dropou. Nossa. É gancho. Ah. E pelo menos do lado errado. Porque ele não podia nem ver ele mesmo. Oh. Nossa. Olha isso. Reset brasileiro. Nossa. Vai annoyar? Qualquer coisa ele vai dar... É. Ele vai dar EX. Não ia ter como fugir. O Conqueror até tentou pular pra trás. E tá dois a dois, meus amigos. Ele deu reiniciar. Puta merda. Olha. Nossa. Bela leitura do Tags. Não usou a barra no EX. Vamos ver. O que? Tomou esse mix-up? Nossa. Nossa. Olha isso. Vai ser um flawless? Mais um agarrão e é flawless. Opa. EX. É o Spark para dar wake-up. Conqueror tá... Não tá acreditando ainda. Ih. Ih. O Thadis tá pegando. O Thadis tá... Tá virando com o Reptile dele. Que eu não acreditava. Na verdade eu achava que era uma bad match-up. Mas... Olha isso aí. Ficou invisível, meu amigo. É terra de ninguém. Nem o próprio Thadis sabe onde ele tá. Mas... Vai dropando os combos e vai fazendo uns reset. Hum. Parece que o Reptile não tem muito bom wake-up. É... Anti-aéreo. Desculpa. Não tem muito bom anti-aéreo aí, ó. Nossa. Que... Que punição. Isso é safe. É menos seis. Uh. Ai. Nossa. É difícil demais. Difícil demais pular disso aí. Tomou overhead. Mano. Nossa. Esse... Esse setupzinho do Conqueror tá ficando muito bom com ele. Olha. Pula. Ah não. Não vai fazer mais. Nossa. Que isso. Match point pros dois. E o Thadis de novo tá na parede. Ele tem que arranjar um jeito de... Uh. Não dropou dessa vez. Olha isso. Olha isso. De novo. Nossa. Selou. Olha. Que isso. Conqueror tá com três barras. Já vai começar a pressão dele. E detalhe. O Thadis... O Thadis não mandou uma bolinha. Ah. O Conqueror dropou. O Thadis não mandou uma bolinha do Reptile. Porque ele sabe que o... Que o Conqueror vai pescar. Matou. Nossa. Isso não é plus. Único... Única chance do Conqueror. Ele... Thadis vibrou mais do que sei lá o que. E tá na Grand Finals. Mano. E agora vai ser quem? Puta merda. Vai ser... Gears 7 vs Conqueror. Puta mano. Que luta vai ser essa? Caramba. Acho que sim Senna. Ou virou mid. Ou... Ou é muito unsafe. Porque não vão deixar mais deixar esses mix ups doido não mano. Que virada. Que virada. Meu... Colocou o Reptile que sei lá. Pra... Parecia uma Bad Match Up. Mas porra. Que foda mano. Que da hora mano. Mas isso ai dá uma animada a mais porra. E o troféu. Porra mano. Aí sim mano. Demais mano. Oh. Valeu pela... Mano. Queria agradecer aqui na stream. Mano. O Kizori. O Ed. Todo mundo mano. Pela força que eles deram pra fazer esse campeonato ai mano. Nem tem mortal no treta. Mas os caras foram atrás mano. Olha. Olha onde a gente tá agora. Com essa luta do caralho pra vocês. Graças a eles mano. Mano. O bagulho foi fácil. Combat Club tá... Tá crescendo demais mano. Vamos lá pra essa match doida. É botão check? Uh. Uh. Já senti o peso ai. Ah, hona. Ah. Um grande compliqué. Uh. Um grande functionality. Um grande bota de alguns Jogos vai. Mas daí os tempos juíram. Um grande responsibility. Um boneque chaud caiu ai. Gui já deu essa EX ball aí que é plus Hum, será que vai tentar zonear? Nossa, dois charcos um pouco e rápido pra caralho Funiu, ah Dois charcos um pouco e rápido pra caralho Um com pressão, outro com zone Mas o que tem pressão tem teleporte Nossa, isso é punição? Acho que não Não é possível que seja menos oito isso Deixou no canto, vai fazer o setupzinho dele com o low A noia Conqueror foi dar um tchauzinho ali Pra corrente, se fodeu E setup Agora é morte por drop, isso não é bom de ver Mas acontece Vamos lá 1x0 de rounds pro Conqueror E tá no canto, né Não é plus isso, Conqueror ficou esperto ali Nossa, o ifo certinho Agora chegou Chegou a festa do Scorpion Vou deixar você paradinho aí no ar Vou fazer o que eu quiser E deu grab 14% 13? Vai dar um chipzinho a mais aí Uh Respande Ele quer mandar pra longe Ele quer o dano Mas parece que Ele deveria manter o Gui numa posição Nossa Ele deveria manter o Gui numa posição Que ele tenha mais segurança Porque se o Scorpion entrar é perigoso E o Scorpion tem duas barras Derrubar a head Ai Defendeu, bela punição Matou Não vai dropar Vai dar um gancho Porque ele Não Ele preferiu ganhar barra Espertamente Eu não sei não Oramos Eu acho que Vai ser substituído pela Injustice ano que vem Eu acho que o último MK do treta É o último MK do treta É esse ano aqui Eu não sei que seja Side No ano que vem Mas Injustice 2 com certeza Vai ter no treta do ano que vem E com certeza Vai contar com a participação de todos esses glocos aí Que vão migrar para o Injustice Gancho Olha Conqueror Ah, matou Matou Não matou Olha, olha Olha isso Uuuuh Meu Deus do céu Olha essa frame aura O Gui ganhou Caraca, mano Os caras não tentando anti-aéreo para não correr risco Olha, deu um ano Flame aura tem um gap muito grande Acabando sendo um bait tão grande quanto down forward Flame aura Olha, com que ele vai agarrar Ele acaba dando um bait muito bom para abrir a defesa do oponente Uh, deu uma noia ali que nem tem armor Fez o como lindo dele Restende Puxa de novo Não Nossa Nossa Olha isso Flame aura na cara dura Vai agarrar É, aí é certeza Puta merda Scorpion em duas barras Nossa Não pode fazer isso Nossa senhora Esperto Bem esperto com o Clare agora, hein Puxa de morte Quanto para lutar Nossa Olha esse Olha essa frame aura, velho É sem, sem massagem Puta que pariu Resetou Puta merda Mais um resetinho Ele mata Nossa senhora Olha essa execução Ele fez traz X Traz frente quadrado Correu Traz X Triângulo e bolinha Sei lá que porra é essa Mano do céu Opa Tentou agarrar ali Consegui fazer um IFA Mas Um Overhead Bela posição Um, dois Nossa, não sei se ele errou ali Foi um setup diferente Agora Ele tem que dar breaker Boa Olha que pariu isso aí Não conseguiu É perigo Vai dar Vai dar o IEX É o Spark E agora O B tem uma barra Mas ele vai estar no hit Então é muito grande Não sei se ele tentou fazer alguma coisa ali E o Snoke agarrou no meio Agarrou de novo Nossa Velho Puta que pariu 1 a 1 Caralho Que luta Mano 1 a 1 Ah beleza A gente tá acordando a pontuação Mas eu vou avisando vocês aí Tá 1 a 1 Pra essas duas Feras Sai lá Que Mitológicas Do mortal Trouxe Hora do mix up Nossa Uh Free punish Restand Isso aí que tem que ser nerfado Olha isso O macete do Ki Acho que isso aí Isso aí fica punível Mas fica tão longe Que acho que nem o frente 4 Do Shinnok Alcançaria Duas barras pro Shinnok Uma barra pro Scorpion Bateu na defesa Não tem nem como dar breaker Vai usar barra pra matar E é match point Para A A G Conquistador 249 Não pegou um anti-aero Veinte da IEX Veinte da IEX Sai Sai Vamos ver Aí Fingiu que agarrar Isso é plus? Eu não sei quanto que é Nossa Ele podia fazer mais coisas Nossa senhora Não pegou Não pegou Por causa dos hurtboxes do Scorpion Isso É uma coisa que tem que Mas olha isso Tá tomando dano na Flame Aura Ai Tem toda outra Se não tem uma barra É um perigo Vai usar Vai usar Vai usar Vai usar Vai usar A GX E E Chip É Aí não tem jeito Caraca 2x1 pro Conquer Meu Deus 2x1 Eu tinha falado que era Masspoint Eu falei bosta Mas não sei Acho que não Mas tá 2x1 pro Conquer Skin do macete Skin do macete Essa skin é a bala Instantânea Tem como aparecer o chat aqui Ah eu coloco aqui Pode deixar Ah beleza Nada Ronda 1 FIGHT Ronda 1 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 Alô Alô, tão me ouvindo agora? Tava falando pro vazio aqui Agora vai Nossa, ele podia matar Ah, matou de qualquer jeito 3x1 pro Conker Caraca, mano Que luta da porra Tads E Conker na final Mano 3x1 Scorpion ainda tá brilhando, mesmo morto Mesmo aos pedaços, tá brilhando Até as veias dele ali Galera, convido a todos para Assistir a final e remover para provar Vamos lá Final, Grand Finals Lembrando que o Gui Tem que resetar Ele tem que ganhar duas vezes Duas melhores de 5 Duas FT3 Duo De quem De nada mais, nada menos Do que Tadis Tadis Reptile. Quer nem saber de Kotal nessa match aí. Se sentiu melhor com o Reptile. Ah, beleza. Beleza, tá com áudio. Essa final não pode ficar sem áudio não, mano. Ah, Mr. Felipe, você vai ver, velho. Você vai ver quando chegar em São Paulo que você vai receber por causa por causa dessas trollagens aí, filha da puta. Vamos ver. Vamos ver. Vai começar com low. É low. É low. Ah, é button check. Bosta. Hype do caralho. Mostrou a língua ali. Vamos lá. Vai ter low. Eu tenho certeza que eu tô errado. Aí, low. Já começou ali no mix-up justo e da invisibilidade. Nossa, tá defendendo. Tá defendendo invisível, mas não conseguiu. Lembrando que essa... Todos os armors launchers do mortal vão ser retirados no próximo patch que sai dia 4. Ih! Tá no canto contra o Taz, meu amigo. Tá no canto contra o Taz, meu amigo. Tá no canto contra o Taz, meu amigo. Eu sinto lhe dizer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o Conqueror tem um Scorpion tão bom quanto tudo aqui, né? Um, dois, três. 14%. Um, dois, três. Agora mais fraco e... Opa. Opa. Nossa, conseguiu punir. Mesmo sem ver. Só vendo o barulhinho do... Vai matar. Um, dois, cancela. Não! Trocou de lado. Ficou no canto, velho. Não, não faz isso, não. Dava rasteirinha louca lá. Ah, takedown. Sei lá que porra que é essa. Mano, eu vou falar que vai mudar depois do patch no intervalo da luta porque tá muito foda. Pera aí, vamos ver. Tá, foi arrastando o Scorpion. Ó, ele não quer mandar bolinha porque ele sabe que vai tomar um teleporte. A reação do Conqueror é muito rápida. Mandou mais pro canto. Só que, ó. Ó a barra, ó a barra. Já usou. Não! Nossa! Knockedown. Ah, eu tinha que mandar bolinha agora no setup. Nossa! Olha isso. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Troca de personagem pra eu poder falar alguma coisa. Troca de personagem, maldito. Manteve o Scorpion? Numa Grand Finals que ele tem que resetar. Bugou ali. Não bugou, na verdade. Ele fugiu do hitbox. Eu que falei, gosta, mas... Nossa, fugiu porque tava no ar. Ó, parece que... Ressuscitou ali o Conqueror. Hum. Isso, às vezes é menos seis, às vezes é menos sete, às vezes é menos oito. Mas o Reptile pode tentar punir com o IEX back forward forward. Tem um gap isso aí, mas é safe. É menos quatro. Nossa! Eu tenho certeza que foi um erro. Então vamos lá. Ah, o Conqueror dropou. Dropou o combo da morte. Mas beleza. Uh! Deu um four pra acabar. Bom, se o Conqueror ganhar essa, ele vai conseguir ficar com mais confiança. Porque se ele perder, ficar dois a zero, não é iminência de acabar. E ele tendo que resetar ainda. Isso é roubado pra porra. Um, dois, três. Agora tem que iniciar os mixups. Nossa! Ela. Vamos ver. Nossa, o Taz foi esperto. Sabia que ele ia parar pra... Pra dar bait no armor. Ele já deu o down, down three. Taz, a iminência de empatar. Ó! Não, trocou. Pra dar swag. Um. Ai, não ativou a Flame Aura, mas tá aí. Mas tá aí, dropou. Tá aí, dropou de novo. Tá aí, tomou o armor. Não vai mandar bolinha, não tá nem aí. Trocou de lado sete vezes. Não, pera aí. Pera aí. Agora fodeu. Cuidado com o gap. Nossa, no finalzinho. No finalzinho. Vai matar. Matou. Puta merda. Se o Taz ganhar essa, o Conker vai abalar. Aí ele vai passar pra... Vai passar pra Shinnok, obviamente, né? Isso tem um gap. Ai. Mas como o Scorpion não tem Armor Launcher, o Ted não tá nem ligando de fazer essa. Uh! Boa! Belo combo. Belo Confirme. O Conker tem que parar de dropar tanto quanto ele dropou no segundo round. Olha isso! Ah! E agora, meu filho? Boa! Ó, o Detail não tem barra. Não tem... Não tem a... A opção de... Ai, não deu Confirme. E X... E X Flame do... Do Inferno? Dois. Dois a um pro Conker. É, um a um? Um a um. Um a um. Ai, um a um pro Conker. Não, tá certo. Tá certo. É o que eu falei lá. Foi a primeira que o Conker ganhou. Passou pro... Pro... Pro Shrek ali. Contra o Scorpion, eu acho que sim, mano. Porque ele... Ele tem a... O Armor Launcher. O Reptile era muito lerdo. Então o Scorpion ia quebrar. O Armor Launcher do que eu tava mais rápido. Consegue entrar. E ele tem a pressão mid. Tipo, se o Scorpion exitar por um momento, ele já... Já dá o traz um. Vamos lá. Uh! Não confirmou. A própria espada ali não confirmou pro Thaddeus. Opa. Um, dois, três. Boa. Bela punição. Hum. Tava muito longe pra confirmar isso aí. Take Down. Take Down puni isso. Grab no Conker é impossível. Grab no Conker é impossível. Não toma, mano. Pros dois lados, velho. Nossa, é mais. Ah, tomou. Mano, tomou. Primeiro... Ah, não. Acho que é o segundo Grab que ele tomou no dia. Uh! Depois dessa espadinha aí. Ih, matou. Mano. Acho que foi, tipo, no finalzinho. Matou no... No limite mesmo. Vamos ver, vai pegar o alienzinho ali do barril. Não pegou. É. Ah, eu mandou o Armor direto. Não esperou o Jumping Kick. Porque o... O Conker eu ia deixar safe. Nossa, olha esse mid. Boa. Boa. Tem que tomar cuidado com o Armor, que o Taz está sempre rabelha de fazer um. Agora. Não fez. Mano. Vamos lá. O Conker está bem esperto, mano. Nessas... Intentativas do Taz mandar a arma. Para não tomar nenhum. Hum. Ai. Agora é um Mix Up. Um Mix Up da morte. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Mais um. Mais um. Não. Ah. Ele é. Eu já tinha acabado. Mano. Mandou um IEX para shippar ali. Bela. Mano do céu. Bela, vamos... Pegar um Mix Up. O Taz acho que não tomou um Mix Up ainda. Uh. Mandou um Armor. É. O Conker não quer saber de brincadeira, não. Nossa. Nossa. Uh. Armor na cara. Agora tomou a serra, meu amigo. É rezar. O que vai vir? Uh. Tomou a serra. Uh. Agora pula o lado contrário. Uh. Manda o Take Down. Isso. Agora ele tem mais espaço para fazer. Uh. 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 Nossa. Velho. Que gancho. Tá uma porra. Match Point. Tornamento Point pro Taz. Saiu lá de Santos. Andou e deu o Armor. Isso é convecção. Uh. Mix Up do Mix Up do Mix Up do de Abril de 2015 pegou. Isso é plus pra caramba. Tem um mid de nove frames. Ó. Trocou o lado do canto. Taz não tem barra. Nossa senhora. Tomou a espadinha. Tomou a serra da verdade. Nossa. Nossa. Agora. É a hora. Meu amigo. Ou o Conqueror faz alguma coisa. Ou é Gamerove. É Gamerove. Grab. Do lado contrário. Ele não tá nem tirado do canto. Ele quer o dano. Porque ele sabe que o Conqueror ia dar. Ia dar. Tech. Opa. Tipo quando. Sempre tá Tech na direção. Na direção do canto. Você quer pegar um Grab em alguém. No meio da luta. Usa. Joga a pessoa pra fora do canto. Nossa. Foi correndo que nem um louco. Pegou. O Conqueror tá que nem um louco. Tentando dar um Breaker. Opa. É a chance. Não tem. Não tem Armor. Nossa. Ele tentou dar o que? Dar um 2 ali? O que aconteceu? Meu Deus. Ai. É a última chance do Conqueror. Uh. Jogou pro canto. Ele vai dar outro Grab. Vai dar outro Grab. Mas não foi muito feliz. Ih. Matou. Ih. E Teds. Ganha essa porra. Sai lá. Da puta que pariu. O primeiro campeonato do maluco. E ele vence. O primeiro campeonato que ele participa. E ele ganha lá. Hahahaha.